Salve, salve galera! Chega junto que está entrando no ar mais uma edição do Seu Camisa 8, a revista semanal que traz os principais fatos esportivos da semana, sempre com convidados especiais para debater os assuntos com a gente aqui. Um abraço para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo podcast e pela tela da diversidade todo domingo a partir das 9 da manhã. O programa dessa semana vai falar muito de campeonato cearense, afinal, na próxima semana já tem a definição dos semifinalistas do torneio. E também vai falar muito de Ceará e Fortaleza, além de trazer as novidades do Muro do Bucate. Ao meu lado aqui, Edu Lima, como você está, companheiro? Beleza, Balacolto, muito bem. Fala, parceiros, vocês ligados aqui na tela da TV Cidade também, no GC+, e também nesse nosso podcast. Vamos bater um papo, bater um papo bem interessante com o professor Paulinho Cobaiarcha. A gente vai aqui trazer esmiuçar tudo acerca do campeonato cearense, no que diz respeito ao ferroviário, trazendo aqui o professor que está fazendo uma excelente campanha nas duas competições. Verdade, como você antecipou aí, o Camisa 8 tem o prazer de receber aqui nos estudos do Grupo Cidade de Comunicação. Ele, Paulinho Cobaiarcha, técnico do ferroviário. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno, Edu. É uma satisfação poder falar, principalmente do ferroviário, né? É um momento muito bom e nós estamos aí felizes com tudo isso que está acontecendo. É verdade. De fato, um início de ano triunfal aí para o ferroviário. Está muito bem nas duas frentes, né, Paulinho? Uma chance real de quem sabe passar para a semifinal do campeonato cearense e também aí com uma campanha firme na Copa do Nordeste, com chances reais de classificação aí para a próxima fase, né? Como é que você avalia primeiro assim? A gente vai falar muito de campeonato cearense, do jogo de volta aí contra o Maracanã no próximo sábado que você vai poder acompanhar aqui na TV Cidade. Mas antes, Paulinho, vamos falar desse início de temporada do ferroviário que já começou com essa boa notícia que foi a classificação para a fase de grupos. Porque para chegar onde o ferroviário está hoje, ele teve que passar por dois mata-matas e foi bem difícil. Foram duas classificações nos pênaltis, hein? É, realmente foi muito difícil o início. Como eu falei, já no primeiro jogo já foi uma decisão, né? Estreia do ano, uma decisão com o Asa, que era uma equipe muito difícil, que nós já tínhamos estudado, já tínhamos visto, principalmente os atletas que tinham. Era um jogo muito complicado, nós conseguimos passar. No segundo jogo, principalmente, lá contra o Confiança, ficou ainda mais difícil, porque é uma equipe que está na Série C, teve na Série B. Então, nós entendíamos que teria essa dificuldade, mas os jogadores foram muito guerreiros, os jogadores queriam chegar e estão até hoje mostrando a competência e a qualidade deles por estar onde está na competição, que é muito difícil, que eu entendo como se fosse uma Série B no Campeonato Brasileiro. É, professor, interessante ressaltar o fato que todo mundo, no começo de temporada, acaba, e eu escutei muito isso, principalmente quando vocês venceram a equipe do Ceará Esporte e Clube logo no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Nordeste. Ah, mas o Ceará está nesse período de remontagem e tudo mais, está vindo novos atletas, mas as pessoas esquecem que o Ferroviário também passou por esse processo de remontagem, né? E o interessante também ainda, que o que é um agravante, para o senhor, inclusive, é que alguns dos jogadores não foi o senhor que escolheu. Pelo contrário, o senhor já chegou, pegou uma boa parte do elenco, jogadores já contratados, e isso dificulta um pouco o trabalho também do técnico, mas fala um pouco sobre essa questão da montagem nova da equipe do Ferroviário. O Ferroviário, que ano passado, sofreu bastante com montagem, desmontagem, enfim. Esse ano, como é que o senhor veio, então, quando o senhor chegou, como é que estava lá, como é que foram os jogadores, conheciam alguns, como é que foi esse processo aí de poder lidar com jogadores que alguns o senhor ainda não conhecia? Edu, é interessante o que você está citando agora, é fundamental para todo esse processo, porque, na verdade, eu só trouxe do início mesmo o que jogou, o que estreou, né? Foi o Guedes, o Felipe Guedes. Os outros eu conheci no dia a dia, trabalhando, treinando, tive um tempo maior de trabalho, que não aconteceu ano passado, né? Que ano passado eu já cheguei na competição, já estava, acho que, na metade da competição, e eu tive tempo só nos dois jogos contra o Fortaleza, que foi o ano passado, que eu acabei saindo. Esse ano eu tive o tempo para fazer a pré-temporada, então eu acabei trabalhando com eles ali cerca de 30 dias com esses atletas, alguns chegaram depois, mas essa montagem que nós tivemos também foi exatamente como o Ceará. Talvez o Ceará até menos do que a gente, porque nós montamos praticamente 100% de uma equipe, de quem terminou uma Série C não iniciou ali. Talvez o Eder Lima, que chegou depois também, foi o único que estava, acho que no elenco do ano passado, e essa montagem foi feita novamente, mas o tempo de trabalho que nós tivemos, acho que daí foi fundamental, a diretoria acreditou no trabalho, apostou, e hoje está tendo resultado. Bacana, e Paulinho, falando um pouco ainda mais sobre os confrontos dessa fase de grupos da Copa do Nordeste, está sendo uma maratona para o Ferroviário, antes de disputar as quartas de final do Campeonato Cearense, enfrentar três jogos seguidos de Copa do Nordeste, está sendo bem puxado, porque teve uma viagem essa semana, na última terça aí, que o Ferroviário jogou contra o CSA e empatou em 1x1, tem jogo nesse sábado aí, para quem está nos assistindo pela TV, o jogo já passou, jogo do Ferroviário, e na próxima semana, quarta-feira de cinzas, o Ferroviário já volta a campo, mas são dois jogos seguidos em casa, é importante fazer o dever de casa, para poder, depois sim, voltar com foco total no Campeonato Cearense, esses jogos em casa vão ser importantes para o Ferroviário, para depois o time virar a chave para o Campeonato Cearense. Realmente essa maratona já vem acontecendo há algum tempo, nós estamos enfrentando essa maratona desde o início da competição, tanto do estadual, quanto na Copa do Nordeste, cada três, quatro dias nós estamos jogando, isso nós temos falado muito com a diretoria, principalmente porque nós temos um elenco reduzido, e temos que parabenizar todos esses atletas pelo que eles estão fazendo, isso daí é difícil, você ter que praticamente só descansar e trabalhar a parte estática, o que eu tenho feito muito com eles é o posicionamento, às vezes uma partida é diferente da outra, então a gente procura só posicionar, e o condicionamento físico deles também é muito bom, então nós temos que ressaltar todo esse trabalho, e a recuperação, então o nosso departamento de fisioterapia tem ajudado bastante, nós temos ressaltado muito que agora é o momento só de recuperar, então nesses três jogos aí que nós estamos nessa sequência, que antecede as quartas e finais lá contra o Maracanã, nós entendemos que temos que recuperar bastante esses atletas, para que a gente possa enfrentar de igual para igual, porque é uma equipe difícil de ser enfrentada. Redução do detalhe rápido, ainda falando do jogo dessa semana, que eu acho que foi muito emocionante lá o jogo contra o CSA, porque o Ferroviário saiu atrás, buscou um empate, e depois o Douglas Dias teve que trabalhar muito, teve que realmente fechar o gol, o Ferroviário teve que saber sofrer, como a gente fala, para garantir esse pontinho fora de casa. É, é aquilo que eu falo, a gente tem que parabenizar esses atletas, quando nós voltamos no segundo tempo, eu mudei o sistema, nós acabamos tendo um sistema diferente, com três zagueiros, aumentando a nossa linha, subiu muito mais, nós começamos a pressionar eles, fizemos o gol de empate, tivemos um momento muito bom ali, de igual para igual, depois que nós perdemos um atleta, no jogo contra o CSA, é normal o adversário pressionar, tendo um a mais, e aí o Douglas foi muito feliz, não só nesse jogo, o Douglas já vem nos ajudando muito, acho que desde o início lá, quando nós tivemos as decisões por pênaltis, ele defendeu os pênaltis também, e nos ajudou nessa classificação. Você falou sobre, o senhor falou sobre a questão da defesa, ano passado o Ferroviário sofreu muito, nessa questão da defesa, mudou-se bastante, mas teve um jogador, em específico, que talvez tenha se salvado do sistema defensivo, que foi o Eder Lima, que você acabou de fazer referência. Como foi ajeitar aquele miolo de zaga, o Eder Lima, eu acho um dos melhores defensores, dos últimos tempos do Ferroviário, aquele cara que consegue fazer aquela função pelo lado esquerdo, se precisar de um ala de repente, ou lateral esquerdo, ele está ali à disposição, mas também teve o reforço, de um jogador que eu tenho, até falei para o Balacó esses dias, em off, que para mim está sendo o melhor goleiro do Campeonato Cearense, que é o Douglas Dias. Como foi ajeitar aquele miolo de zaga, você de repente pensar naquilo ali, você consegue de repente fazer uma linha de quatro, depois colocar três ali atrás, para poder subir os alas. Como é que foi ajeitar o sistema defensivo da equipe do Ferroviário? Ali assim, na volta, na volta não, na contratação do Alisson, eu já tinha trabalhado com ele, inclusive foi eu que levei ele para o Floresta, tinha trabalhado com ele no Altos, é um atleta que a gente já conhece, que as funções que ele faz ali, tanto de zagueiro, como um líbero, entrando como volante, numa situação um pouco mais ofensiva. O Éder Lima tem essa qualidade técnica de jogar até mesmo pelo lado, então assim, a defesa, quando nós iniciamos com os dois zagueiros, eu tive que alterar no segundo tempo, mais por opção até mesmo de poder avançar as minhas linhas, eu coloquei o Éder ali como um zagueiro pelo lado, o Zé Carlos estava sentindo a lesão, e eu acabei colocando um beirado ali, um atacante de lado, para que pudesse fazer essa função, que foi o Pulga, então acabei ficando mais ofensivo, e esses três acabaram encaixando bem, que foi o Rony Lobo que entrou pelo lado direito, o Alisson acabou fazendo essa função que ele já tinha feito comigo já no Altos, um terceiro zagueiro, e com a bola ele entra como volante, inclusive eu fiz isso com o Vinícius, Vinícius Paulista no início, até mesmo contra o Ceará, se não me engano, eu fiz essa função também do Vinícius, e nós conseguimos encaixar bem, e depois quando você perde um atleta, até falei, o Rony se sentiu culpado, e eu tirei toda, e isentei ele dessa culpa, porque assim, ali foi providencial, uma falta que era necessário, para que nós não pudéssemos, de repente, tomar um segundo gol ali, que complicaria muito, então nós entendemos que ali, infelizmente, foi uma troca que ele fez, uma expulsão para não tomar o gol. E no final das contas, acabou sendo importante, porque o Ferroviário conseguiu segurar esse empate, e esse empate é importante, mantém aí, até aquele momento ali, a invencibilidade do time. Falando agora do ataque, a defesa está indo muito bem, eu acho que você citou bem, o Alisson chegou e já, deu conta do recado, no primeiro jogo dele já, contra o Maracanã, salvou um gol ali, que era fundamental, a bola ia entrar, ele tirou em cima da linha, seria 1x0 o Maracanã naquele momento, e na sequência, ele abriu o placar, de cabeça no início do segundo tempo. Agora, falando desse ataque, que começou esse ano dando liga, interessante essa mescla aí, da juventude com a experiência, porque o Eric Pulga chegou, já sendo aquele cara, que fazendo um carnaval na defesa dos adversários ali, é um dos artilheiros da Copa do Nordeste, tem feito uma boa dupla com o Ciel, como é que foi fazer, essa montagem de ataque, acabou dando liga, porque é uma das duplas mais efetivas, do futebol cearense e nordestino, nesse ano, porque os dois juntos, são mais de 12 gols na temporada, o Ciel já marcou mais de 7, o Pulga também já fez, mais de 5 gols, enfim, é uma dupla que deu certo, a defesa você falou, que é um pilar necessário, mas o ataque também, deu liga, como é que foi você, de repente, extrair o melhor desses dois atletas, que vem fazendo a diferença para o Ferroviário também, o Eric Pulga e o Ciel? São as características que eles têm, nós temos que tirar proveito, o técnico, acho que tem que fazer com que, tire o máximo do seu atleta, então nós entendemos que o Pulga, ele é velocista, tem muita qualidade, muita habilidade, a inteligência do Ciel, então nós juntamos as duas coisas, não posso deixar de citar também, o Deizinho, o Deizinho é fundamental, taticamente falando, porque nos momentos certos ele fecha, quando ele tem que dar amplitude, ele dá amplitude, e aí entende que, ele acaba tirando, o espaço ali, de um defensor, para que a gente possa entrar, com o Ciel, então é importante entender, que os três ali, estão fazendo um papel muito bom, talvez o Deizinho não tenha feito ainda os gols, como os outros dois fizeram, mas a importância que ele tem, principalmente na parte tática ali, é fundamental, é, acho que o mérito também, são dos atletas de conseguir fazer o gol, então você tem a oportunidade, muitos chegam na cara do gol, e não tem a tranquilidade, de fazer o gol, essa é uma característica do Ciel, ele tem essa facilidade, e o próprio Pulga, o Pulga, além da qualidade, da velocidade, ele tem uma visão, do gol, muito boa, para que ele possa finalizar, e fazer os gols, para nos ajudar. O senhor falou sobre o Ciel, e eu acho que a torcida do Ferroviário, inclusive o Ferroviário, já tentou outras vezes, trazer o Ciel, apesar de ser um jogador, veterano, mais o fato dele se cuidar bastante, o fato dele realmente, conseguir então, ainda jogar em alto nível, trazer o Ciel, foi realmente uma contratação, bombástica da equipe do Ferroviário. Agora, eu não digo nem na questão intracampo, o extracampo do Ciel, no que diz respeito ali, a liderança, qual o papel dele, dentro desse organograma do Ferroviário, não só dentro de campo, mas também ali, ele que é o capitão, ele que também, tem a responsabilidade, de até ser exemplo para os mais jovens, como o Pulga, como o próprio Deizinho, como é que é o Ciel ali, conversando com a moçada, dentro do elenco? O Ciel é uma peça fundamental, ele ajuda muito os garotos, principalmente ali, dentro de campo, fora de campo, ele dá o exemplo para eles, então ele acaba sendo um exemplo, que tem ajudado muito a nossa equipe, tem feito com que a equipe, ficasse mais unida, cada vez que chega um atleta, ele abraça, ele traz, ele junta esse atleta, para que ele possa fazer ali, como se nós fôssemos a família, e hoje nós somos uma família, eu falo para eles, que a minha família está em São Paulo, e eles são meus filhos aqui, até brinco com o Ciel, eu não tenho idade para ser meu filho não, mas, ele na verdade, ele acaba ajudando muito ali, é uma peça fundamental, que faz com que os atletas, se sintam à vontade, se sintam em casa, e a gente, pela comissão, faz com que eles, joguem futebol, eu sempre falo para eles, o futebol foi feito para ser jogado, então nós temos que ter a personalidade, jogar futebol, e ele dentro de campo, ele mostra tudo isso, que independente de idade, tem que jogar futebol, e os treinamentos também diários, ele é uma pessoa que treina muito, treina até a parte, e isso acaba sendo um exemplo, para aqueles jovens, que estão iniciando agora, no profissional. Interessante destacar o Ciel, 40 anos já completados, agora em março, finalzinho de março, completa 41 anos, e continua jogando o filho da bola, o Ciel que esteve recentemente aqui no Camisão, e a gente bateu um longo papo com ele, pode falar muito desse lado, e ele reconhece os erros do passado, é inevitável lembrar o que ele já passou na carreira, na passagem pelo Ceará, pelo Fluminense, mas hoje é uma outra pessoa, um cara que sempre fala da família, de Cristo, enfim, tem valores muito firmes. Agora, é interessante essa participação do Ciel nos jogos, mesmo nas partidas em que ele não balança as redes, ele vibra bastante, a gente viu, por exemplo, no primeiro gol do Ferroviário, em que ele inicia a jogada contra o Maracanã, ele vibrou muito, a gente até mostrou na transmissão, o Ciel olhando para as câmeras, vibrando muito, e nas comemorações, ele também puxa os jogadores ali, para fazer aquela comemoração, que ele coloca lá a mão no queixo, enfim, toda aquela pose característica do Ciel, depois eles vão lá, se ajoelham, colocam as mãos para cima, é interessante esse engajamento, que o Ciel, de fato, o líder é isso, o líder é o que o exemplo arrasta, como dizem, e o Ciel tem esse papel fundamental, inclusive de identificação com a torcida, e acho que você sente um pouco isso, Paulinho, da importância que o Ciel tem, para quem está na arquibancada, apoia no time, o torcedor Coral, confia no futebol dele, já virou um ídolo, mesmo em pouco tempo do clube. Realmente, é isso que eu falo, que o Ciel, ele acaba sendo um ícone, para os atletas, para os jovens, além dele também, tem o Guedes, o Felipe Guedes, você vê que ele corre por todo mundo, ele briga por todo mundo, e é uma peça fundamental, também, nessa liderança, então, às vezes, ele não aparece tanto, nas câmeras, mas dentro do elenco, são duas pessoas ali, experientes, que acabam trazendo esses jogadores, e juntando, para que eles possam, estar correndo um pelo outro, um dá um exemplo de garra, de luta, de vontade, e o outro dá exemplo, até mesmo, dentro de campo, como nós temos que agir, jogando futebol, tendo a personalidade, então, assim, eu vejo que são dois atletas ali, fundamentais para a nossa equipe, principalmente, pela liderança. O senhor falou sobre um ponto interessante, quando comentou acerca do Ciel, dele treinar fora parte, eu achei ele um enzime, um batedor de falta, batendo de bola parada, também, no contexto geral, no excedente também, e eu acho, e eu não vi os treinadores do Ferroviário, mas eu imagino que ele, fora dos jogos, nos treinamentos mais particulares, ele treina esse tipo de jogada, desse fundamento, e você foi esse jogador, tem uma lenda hoje, que diz, não, os jogadores não podem bater mais tanta falta, porque ele pode correr um risco de, de repente, desgastar e machucar durante o jogo, isso hoje, mas na sua época, não tinha muito isso, os batedores de falta, tanto que você vê hoje, na verdade, muito poucos gols de falta, traça um paralelo, sobre como é que era na sua época, essa questão do treinamento, e hoje, como é que está sendo visto, esse treinamento mais particular, de bola parada, se realmente, essa questão da lesão, ela é plausível, ou não, o cara realmente tem que, tem que treinar esse fundamento. Na verdade, é assim, o fisiologia, sempre, fala que não é bom, ficar batendo falta, principalmente, nesse momento, que nós estamos, passando, de cada três dias, estar jogando, então, é difícil, realmente, acaba tornando uma lesão. Eu, fui praticamente, minha carreira de futebol, sempre vi, desse jeito, que os atletas, pós-treino, cobrava lá, 50, 60, 80, eu joguei com o Neto, que foi um, um exime, um batedor de faltas, então, o Neto, quando acabava o treino, o Santos, ele estava lá, chutando, batendo falta, então, assim, eu entendo que, é difícil, fisiologicamente falando, o atleta vai acabar lesionando, mas, eu sempre deixo o Ciel, bater, pelo menos ali, a gente conta, né, falar, o Ciel, vai ali, pelo menos ali, até umas 10, 12, 15 faltas, no máximo, e aí, você para, justamente, para que não venha ter, um tipo de lesão, mas, eu não, não falo que ele não pode, bater falta, lógico, tem um momento que você, entende, que, não dá para ficar, chutando tanto, principalmente, pelo, cada dois dias, está, está jogando, né, então, é, fica difícil, mas, eu sempre deixo ele bater, porque, assim, é característica que ele tem, ele tem uma qualidade muito boa, na batida da bola, então, eu entendo que tem que ser, trabalhado sim, eu deixo em alguns momentos, ele bater a falta, e acaba saindo dos gols, isso que é o mais importante, e cobro muito pênalti, viu, eu cobro muito, não só dele, mas todos eles, eu falo, pênalti é seriedade, nós temos que caprichar, temos que trabalhar, todo, todo jogo, todo pós-jogo, é, pré-jogo, eu falo para todos eles, bater pênalti, não só o Ciel, assim como os outros atletas também, bate pênalti pré-jogo sim, para que a gente possa, quando tiver oportunidade, não errar. É verdade, a gente já tem visto isso na prática, como os pênaltis foram importantes para o Ferroviário, foram duas decisões já eliminatórias que o Ferroviário teve que ir para os pênaltis e venceu as duas, né, e pode eventualmente encarar isso aí numa eventual semifinal do Campeonato Cearense, ou mesmo quartas de final, Copa do Brasil vem logo aí, e eu já queria fechar esse bloco antes da gente voltar falando muito aí de Campeonato Cearense, sobre Copa do Brasil também, porque o Ferroviário tem uma maratona de competições, a gente está falando só por enquanto de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, mas já já vem Copa do Brasil, o Ferroviário já com adversário definido, jogo único, vantagem aí de jogar pelo menos por empate fora de casa, também é uma meta para o Ferroviário, já que Copa do Brasil no passado já rendeu aí ótimas lembranças para o Ferroviário, principalmente com as cotas, que acabam dando um respiro financeiro para o clube. É, realmente isso daí, nós temos conversado muito com a diretoria, principalmente para que venha nos ajudar desse desgaste todo que nós temos, porque é um jogo importantíssimo para a gente, é uma decisão, assim como foi os dois jogos da pré-Copa do Nordeste, esse jogo da Copa do Brasil é fundamental, principalmente para os cofres do clube, já que nós temos dificuldade hoje, mas eu entendo que todo o trabalho tem que ser voltado para duas competições, o estadual e essa Copa do Brasil. Bacana, Edu, estamos então aí para o fim desse primeiro bloco, mas lembrando que no segundo tempo aqui do Camisa 8, vamos falar muito de Campeonato Cearense, no próximo sábado tem o jogo de volta das quartas de final, entre Maracanã e Ferroviário, o jogo deu 2x0 Ferrão, e o Paulinho Cobaiache vai falar muito sobre esse jogo, principalmente projetando, vamos relembrar o primeiro e projetar o segundo, hein, Edu? É, vamos sim, não saia daí, daqui a pouco a gente volta que tem mais Paulinho Cobaiache, falando do Ferroviário, eu vou daqui a pouco trazer umas perguntas, até um pouco mais cabeludos aqui, testando o nosso parceiro, o nosso convidado de hoje. É isso aí, a gente fica aí, que a gente volta já já com mais Camisa 8. De volta com o segundo tempo do Camisa 8, que hoje recebe nos estúdios do grupo Cidade de Comunicação, o técnico do Ferroviário, Paulinho Cobaiache. Nesse primeiro bloco passado, a gente falou muito aí de Copa do Nordeste, o elenco do Ferroviário, Copa do Brasil também, agora vamos esmiuçar Campeonato Cearense, que vai ser a atração aqui no próximo sábado na TV Cidade, jogo de volta entre Maracanã e Ferroviário. Agora vamos relembrar primeiro como é que foi o primeiro jogo, né Edu? Ferroviário ganhou por 2x0, vamos relembrar aquela atuação, porque foi interessante, eu queria que o Paulinho comentasse a sua visão de treinador. No primeiro tempo, eu achei que o Ferroviário não conseguiu se encontrar na partida, o Maracanã atacou bastante, foram muitas chances desperdiçadas, mas parece que teve, eu falei isso muito na transmissão, que parece que no intervalo, Paulinho, você falou alguma coisa para os jogadores, que a postura do time na etapa final foi outra. É, realmente, o primeiro tempo, o início do primeiro tempo, nós tivemos muita dificuldade, começamos até tentando jogar, eu acho que o Maracanã jogou aquilo que eu passei para os atletas, com muita qualidade, é um time que é muito bem postado, um time que sabe jogar, um time que ia criar dificuldade para a nossa equipe, e aí eles cresceram no jogo, nós entendemos que seria natural, o crescimento deles, principalmente quando inicia, vendo nossa campanha, eles estudaram nossa equipe, como iniciaria, aí cresceram no jogo, e no intervalo, eu acho que o treinador, ele tem que saber mexer com os jogadores, então eu até falo com eles, que às vezes eu sou um pouco rude ali naquele momento, às vezes eu sou um pouco mais tranquilo, quando eu vejo que está, o jogo precisando dessa necessidade, mas não que eu procuro ser paizão, procuro ser parceiro deles, mas eu tenho que posicioná-los taticamente, eu tenho que mudar alguma coisa, para que a gente possa voltar para o segundo tempo, e conseguir fazer a diferença, e nesse jogo não foi diferente, quando nós voltamos, voltamos com outra postura, voltamos entendendo como nós tínhamos que jogar, nos impor na partida, porque tudo aquilo que nós fizemos, construímos de início, nós tínhamos que colocar em prática, porque seria jogo decisivo, principalmente dentro de casa, dentro de casa nós não poderíamos deixar escapar, uma vitória que iria nos ajudar, principalmente para a decisão, e agora eu entendo que vai ser um jogo difícil, tanto quanto foi o início da partida. Agora também tem um detalhe, já projetando a próxima partida, em controlar o ânimo dos jogadores, no que concerne aí, àquele clima de oba-oba, que pode vir a surgir, até porque também o Ferroviário, não só no Campeonato Cearense, tem essa boa campanha que está sendo feita, pela Copa do Nordeste, enfim, englobando tudo, como entrar na cabeça do jogador, e dizer que não tem nada ganho ainda, que ainda tem mais 90 minutos, a ser jogado, porque o ser humano, às vezes, acaba acontecendo de, de repente, já entrar com aquele clima de já ganhou. O que o técnico faz nessa hora, conversa individual, conversa em grupo, o que o técnico conversa nessa hora, é tão importante, já há uma semana, praticamente, de um jogo tão decisivo? Edu, é assim, é o que eu falo para eles, nós temos que ter humildade, nós não ganhamos nada ainda, não está nada decidido, não conseguimos classificação, então nós entendemos que vamos enfrentar uma equipe difícil, uma equipe boa, qualificada, então para isso nós temos que ter o pezinho no chão, humildade, separar a Copa do Nordeste do Campeonato Estadual, porque o Campeonato Estadual é guerra, é luta, é briga, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, então nós temos que respeitá-los, da mesma maneira que eles iniciaram, sabemos da dificuldade que vamos encontrar, uma equipe qualificada, uma equipe que sabe jogar futebol também, quando eles jogaram futebol, nos jogos que nós assistimos deles, nós vimos a capacidade, a qualidade deles, então nós temos que respeitá-los, e entrar num clima de decisão, nós não podemos deixar de competir, porque nós não podemos sentar nesses 2x0, achar que nós conseguimos já a classificação, porque não conseguimos nada, eu acho que lá, é como se estivesse 0x0, jogar o futebol, entendemos que, se não tivermos essa humildade, pode nos atrapalhar, o nosso objetivo, então para que a gente consiga o nosso objetivo, é respeitar o adversário, e jogar um bom futebol. Bacana, agora, relembrando os gols desse primeiro jogo, entre Ferroviário e Maracanã, é uma jogada trabalhada, no dia a dia do Ferroviário, o lance do primeiro gol, cobrança de escanteio, porque o Alisson apareceu com uma liberdade absurda, não teve marcação, ele testou firme, tudo bem que ele chegou há pouco tempo, talvez não tenha nem tempo de treinar tanto, mas como é que o Ferroviário trabalha essa bola parada no dia a dia, não só nos pênaltis, que você falou que o time treina bastante, mas também nas cobranças de escanteio, bola falta na área, porque o Ciel é o cara da cobrança, de repente ali uma bola açucarada na área, para algum jogador chegar em boa condição, e mandar para a rede é importante, e esse gol do Alisson? Eu trabalho muito a bola parada, eu entendo que o que decide muitas partidas hoje, é a bola parada, então eu trabalho muito escanteio, tenho algumas jogadas de escanteio, jogadas de faltas laterais, a não ser a falta frontal, que aí é falta direto, tiro direto, que a gente não tem como fazer uma jogada, mas sempre nós trabalhamos isso, e o fato do Alisson ter chegado agora, eu já trabalhei com ele em dois clubes, eu tinha trabalhado com ele no Altos, e trabalhei também com ele no Floresta, então eu sei a capacidade que ele tem, a qualidade que ele tem de cabeceio, então nós trabalhamos, quando não faz uma jogada curta, nós jogamos dentro da área, buscando justamente a qualidade que ele tem de subir de cabeça e conseguir fazer o gol, então foi uma jogada trabalhada, para que a gente pudesse conseguir fazer o gol de bola parada. E sobre o segundo gol, que foi uma triangulação muito interessante, começou com o Ciel, aí teve até o que a gente comentou na transmissão, o mérito do treinador também, que colocou um jogador que entrou na partida, estava fresquinho em campo, que foi o Wesley, ele fez a jogada pela direita, tocou na medida, ali para o Eric Puga completar, o Eric Puga que ficou um pouco sumido, chegaram poucas bolas para ele no primeiro tempo, mas na etapa final ele cresceu na partida, tanto que terminou o jogo, como o craque da partida também. É, são jogadas que a gente sempre trabalha, de triangulações, aproximação, então a gente procura sempre fazer com que os atletas tenham essa aproximação, para que venha triangular, se o Ciel ficar muito preso dentro da área também, acaba sendo fácil de marcar, então eu peço para ele, que às vezes ele saia um pouco da área, para dar opção de passe também para os companheiros, e depois entrar na área, era para ele ter entrado também ali, acaba abrindo o espaço, então ele conseguiu fazer isso muito bem, as triangulações laterais, a gente procura fazer também, ou pelo lado, ou até mesmo por dentro, a gente tem sempre essa aproximação, e o atleta surpresa que acaba vindo do outro lado, é o próprio Pulga, porque eu sempre falo para eles, que essa bola vai chegar dentro da área, eu não posso deixar de ter pelo menos um ou dois atletas ali dentro da área, para finalizar, e o Pulga foi muito feliz e inteligente de ter feito o gol. Essa jogada do segundo gol, que você fez menção, de fato, mostra o quão está sendo bem treinado, o sistema ofensivo da equipe do Ferroviário, se você observar nas imagens aí, acaba que na verdade, tem uma certa, apesar da superioridade numérica da equipe adversária, ali naquele setor de defesa, ser maior da equipe do Maracanã, mas ainda conseguir uma triangulação, e fazer aquele facão, aquela jogada lá do outro lado, para a definição do Eric Pulga, mas a minha pergunta é em cima, exatamente desse jogador, Eric Pulga, que é um garoto que está sendo, de repente, até assediado, assim, por alguns outros clubes, para querer levá-lo e tal, e também, e eu volto a falar sobre aquela questão, digamos assim, da... de não... o clima de oba-oba, com o jogador em si, ou está sendo, ou está fazendo alguns gols, alguns deles muito bonitos, contra o Ceará, foi um deles, como é que está sendo essa conversa, em particular, com o próprio Eric Pulga, para exatamente esse... não quero usar o termo soberba, que é muito forte, mas algo muito semelhante, né? Mas aquela coisa que, queira ou não queira, Edu, sobe um pouquinho a cabeça do atleta, essa... esses holofotes, que acabam chegando muito forte, que o Eric Pulga foi um jogador, que tem sido muito comentado, e ele é um jovem, 22 anos aí, foi recentemente, tem toda uma carreira pela frente. Está passando por uma fase pessoal, muito boa, como é que está sendo essa conversa, ao pé do vídeo do Pulga, para ele render, o que ele está rendendo, e continuar rendendo, que acho que é o mais difícil, você se manter, num patamar acima, como é que está sendo essa conversa, com o Pulga? Bom, primeiro, nós sempre passamos para ele, no sentido que, tudo isso que está acontecendo, foi ele que criou, mas não pode se envaidecer, eu acho que, a vaidade acaba atrapalhando, muito o processo, então, acho que, a gente tem passado muito, para ele continuar, da mesma maneira que ele está, com a mesma humildade, com a mesma serenidade, dia a dia, jogo a jogo, e ele é um menino, com uma cabeça muito boa, você vê que o dia a dia dele, é muito bom, ele tem trabalhado muito, e não tem dado tanta visão, para essas coisas, que tem acontecido, extra campo, e por isso, assim, eu acredito que ele, tem conseguido jogar futebol, quando você, deixa a vaidade, entrar na frente, de todo o processo, que você tem de jogar futebol, acaba atrapalhando muito, então, nós passamos muito, para ele, essa situação, do que está acontecendo com ele, que as coisas, vão acontecer sim, se ele der sequência, se ele continuar, e o futebol, é muito dinâmico, se você deixar de jogar futebol, aí, tudo isso que está acontecendo agora, acaba amanhã, depois de amanhã, já não tem mais, então, nós temos que continuar trabalhando, lutando, fazendo o melhor, e ele tem feito isso, até mesmo, o gol não foi só do Ceará, o gol que ele fez contra o Bahia, você vê que é de muita qualidade, é um atleta, assim, que tem buscado jogar futebol, e não deixar, essa vaidade, venha atrapalhar, todo o processo que ele tem, de um dia, ser um grande jogador, e estar em grandes clubes. Interessante, o Eric Puga, que é um jogador, que foi emprestado, ao Ferroviário, pelo Atlético, e as informações, que, de fato, a procura tem sido muito grande, e aí já fica aquela preocupação, do torcedor do Ferroviário, em relação à continuidade da temporada, que depois do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, o Ferroviário também tem, talvez, o seu grande desafio da temporada, que seja lutar, para voltar para a Série C, o time, infelizmente, ano passado, teve a queda para a Série D, e agora tenta voltar para a Série C, o desafio seguinte, e fica aquela dúvida, para saber, que elenco o Ferroviário, pode contar para a Série D, alguns jogadores, que de repente, podem se destacar, no Campeonato Cearense, deixar o clube, e principalmente, pensando na reposição, porque se eventualmente, isso acontecer, o time, para manter a competitividade, precisa também, se reforçar, inevitavelmente, passa pelo outro planejamento, o elenco que vai disputar, a Série D, esse ano, é um fato, que eu acredito, que a diretoria, já deveria estar, tomando providência, porque, afinal de contas, estão acabando, os estaduais, a campanha, que nós estamos fazendo, vai aparecer clubes, para todo mundo, então, é importante, que a diretoria, já pense, no planejamento futuro, se ficar agora, só pensando no presente, o futuro, pode mudar muita coisa, e nessas mudanças, nós podemos perder muita gente, e depois, você ter que montar, em cima da hora, e fica tudo, mais difícil, principalmente, para entrar, em todo esse processo, que nós estamos conseguindo, agora, de conquistas, e se o objetivo, maior, é o acesso, voltar para a Série C, então, tem que ter um planejamento, já, pensando lá na frente, lógico, sem esquecer agora, desses jogos, que nós temos decisivos, mas, passando principalmente, essa situação, do campeonato estadual, conseguindo o objetivo, para 2024, e a Copa do Brasil, eu acredito, que já deveria, estar pensando, planejando, para a Série C. Tem um, eu ia fazer uma pergunta, acerca do Deizinho, mas você já fez, já mencionou, já até colocou, eu gosto do estilo, de jogo do Deizinho, que não é aquele jogador, que só ataca, e tem assim, umas características, também, desse lado direito aqui, um pouco semelhantes, a do Eric Pulga, apesar de não estar sendo, um grande destaque, mas é um jogador, que faz uma recomposição, muito boa, e é importante, todo treinador gosta, do cara que recompõe, com qualidade, mas tem um atleta, que a gente ainda não comentou, sobre ele, e me agrada bastante, dos jogos que eu fiz, do Ferroviário, que é o volante Lincoln, que é um jogador, que tem a sua importância, principalmente, numa transição, defesa e ataque, ele vem buscar jogo, ele tem uma capacidade de, como poucos volantes, que eu vi, de jogar, olhando, mal olha a bola, ele joga olhando, para frente e tal, fala um pouco sobre, o Lincoln, naquele, nesse esquema, do Ferroviário hoje, camisa número 5, que não é só destruído, jogados pelo contrário, ajuda muito na construção, e é responsável, por algum dos gols, do Ferroviário na temporada, né? É, na verdade assim, eu tenho dois atletas, que são importantíssimos, na parte tática, que é o Deizinho, e o próprio Lincoln, o Lincoln, tudo que ele vai fazer, ele olha para o banco, fala, professor, é isso, professor, aquilo, e é exatamente as coisas, que eu peço para ele, ele faz, eu preciso que você chegue na área, ele chega na área, eu preciso que você venha, seu homem surpresa, ele é surpresa, eu preciso que você recomponha, ele recomponha, então assim, hoje, ele é uma peça fundamental, eu tenho falado muito da importância que ele tem para o nosso sistema, ele e o Deizinho, são duas peças táticas, que às vezes para o torcedor, até mesmo para a imprensa, eles não aparecem tanto, assim como o próprio Felipe Guedes, na contenção ali, são dois atletas, três atletas ali praticamente, que me ajudam muito, a equipe ter essa consistência, de manter aí, a posse de bola, manter aí, estar sempre com a bola, quando perde, recupera, o próprio Lincoln é um atleta, que ele tenta, quando ele erra, ele volta, recupera e começa a construção de novo, então ele tem sido fundamental, para tudo isso que a gente tem feito, são pessoas que às vezes, nem aparecem tanto, talvez para a mídia, mas para mim, são importantes, principalmente dentro de campo, que eles fazem aquilo, que eu tenho pedido, da parte estática. Verdade, agora Paulo, e uma coisa, projetando aqui, o campeonato cearense, eventualmente, o ferroviário, passando de fase, chegando na semifinal, confirmando essa vaga, sobre o Maracanã, vai para a semifinal, e pegaria o Fortaleza, como é que é, para o clube, já saber, que já tem um adversário definido, e que eventualmente, o ferroviário, tem pela frente, um clássico, um grande clássico, aqui do futebol cearense, como um adversário, que ele conhece muito bem, afinal de contas, não só do campeonato cearense, mas da Copa do Nordeste, já que são equipes, que disputam também, como é que o ferroviário, também já está se preparando, caso avance de fase, passando pelo Maracanã, de pegar outra pedreira, pela frente, encarar um clássico, onde ele vai ter que, de repente, pelo menos no jogo, daí ele pode decidir, a questão do mando de campo, de repente, ter um pouco mais, ali de torcida, já que no jogo, de volta, com o mando de campo, do Fortaleza, caso se confirme, claro, a pressão vai ser maior, de repente, estádio lotado, com a torcida contra, como se preparar, de repente, o ferroviário, passando de fase, pegar um adversário de peso, que seria o Fortaleza? Pensando, lógico, na dificuldade, que nós vamos encontrar no Maracanã, não podemos deixar de ressaltar, que vamos ter dificuldade, com o Maracanã já, e conseguindo esse objetivo, eu entendo que, a nossa equipe, tem muita personalidade, quando joga com os times grandes, nós tivemos, mostramos isso, comprovamos, contra o Bahia, o próprio CSA, que é uma equipe grande, nós conseguimos o Ceará também, pela Copa Nordeste, então, dificuldades, sabemos que vamos encontrar, respeitar os grandes, respeitamos os grandes, mas jogamos futebol, acho que essa personalidade, nossa equipe já tem mostrado, que tem muita personalidade, para jogar o futebol, e é isso que eu espero, isso que a gente vai buscar fazer, respeitando principalmente, a grandeza do Fortaleza, mas sem deixar de fazer, aquilo que nós já fizemos, com os outros também, que ia tentar, conseguir o resultado, antes de tudo isso, eu acredito que nós já conseguimos, o nosso objetivo, para 2024, conseguindo essa passagem, pelo Maracanã, o objetivo alcançado, já foi feito, e aí sim, a gente vai buscar, aquilo que a gente, almeja para esses atletas, que eles estão focados, para tentar conseguir, um título para o clube, e para isso, nós precisamos passar, por esses grandes. Só um detalhe Edu, sobre o Ceará, o clássico, os dois clássicos, que o Ferroviário já teve esse ano, está invicto também, venceu o primeiro por 3 a 0, Copa do Nordeste, um placar que surpreendeu, muita gente, na sequência, pelo Campeonato Cearense, empate 1 a 1, então está invicto, em clássicos esse ano, de repente, passando de fase, pegando o Fortaleza, vai defender, essa invencibilidade também. É verdade, e a gente não pode deixar, de ressaltar, também um bom jogo, que fez contra a equipe do Bahia, que hoje, em termos monetários, é a equipe que mais se reforçou, no Nordeste, e conseguindo lá, é um empate heróico, fora de casa. Mas eu fico imaginando, professor, é o seguinte, o Ferroviário faz muito tempo, que não consegue o título estadual, recai sobre o treinador, e agora, talvez, depois de muito tempo, a torcida coral, consegue ver um trabalho bem feito, vislumbrando, de repente, até, ser campeão cearense, depois de, o último título foi em 95, ou seja, quase 30 anos, que não consegue levantar, o título estadual. Existe algum tipo de pressão, assim, o treinador, ele fica, como é que é o sentimento do treinador, vendo que pode, de repente, aí, depois de muito tempo, na visão do torcedor coral, ser campeão cearense, mais uma vez, claro, vai ter essa pedreira contra a equipe do Maracanã, que não é equipe fácil, é uma equipe muito bem treinada, pelo professor Júnior Cearense, tem valores ali, platuta, a moçada toda, mas, existe um pouco de pressão? Assim, o senhor lá, com a cabeça no travesseiro, rapaz, 28 anos, completando agora, seria esse tabu. Tem um pouco de pressão ou não, de repente, mais um torneio, mais um campeonato, como é que está hoje, o Paulinho Kobayashi, vislumbrando, de repente, ser campeão cearense? E mais um detalhe, em maio, agora, a Ferroviária completa 90 anos, já pensou, o presente para a torcida coral, seria inesquecível. Ou seja, mais esse elemento aí, para, de repente, vir ali impressionar, ou não tem pressão, o trabalho está sendo feito, sem pressão alguma, como é que está o Paulinho Kobayashi, nesse quesito? Bom, primeiro, eu sempre falo, passo a passo, degrau a degrau, nós temos que ter essa humildade de continuar trabalhando, acho que o trabalho está sendo bem feito, eu acredito que, não só na minha cabeça, mas de todos os atletas, deslumbra, lógico, tentar conseguir um feito, um título, mas, nós respeitamos todos os adversários, pensamos dia a dia, vamos buscar, vamos tentar, vamos focar, mas a gente não pode ficar pensando somente no título, sem pensar no próximo adversário, sempre o maior adversário nosso é o próximo, e chegando agora, o Maracanã é o próximo, então ele é mais importante do que uma final contra o Ceará ou o Fortaleza, e passando aí, se Deus quiser, a nossa equipe conseguir esse objetivo, e aí o mais importante vai ser o Fortaleza, e aquilo que eu sempre fiz na minha carreira como atleta, e hoje como técnico, já mostrei o ano passado que joguei contra o Fortaleza, tentei jogar de igual ao Paibau, perdemos o jogo, mas eu acredito que nós conseguimos fazer um excelente jogo, e assim não vai ser diferente, porque esses atletas que nós temos são muito obedientes estaticamente, conseguem desenvolver o bom futebol, e conseguem também os resultados, então deslumbra, lógico, mas nós não podemos deixar de ter humildade e continuar trabalhando. Beleza, Paulinho, a gente está chegando aqui ao final desse segundo tempo, desse bate-papo com você, mas antes, para finalizar, convoca então a torcida Coraco, vai ser muito importante para esse jogo de volta contra o Maracanã, quem puder ir a Maracanã para poder prestigiar, a gente sabe que os espaços também vão ser limitados, pode acompanhar, quem não puder, assiste aqui pela TV Cidade, pelo YouTube, pelo TikTok também aqui do Camisa 8, para empurrar o time, toda a torcida, ela é bem-vinda, seja presencial no estágio ou de casa mesmo, vendo pela TV. É, com certeza, a gente sempre cita a torcida, porque até agora a torcida tem nos ajudado, tem apoiado muito, que continue apoiando, continue torcendo, se puder ir lá, Maracanã, vá, nos ajude, nos apoie, senão aqui é o melhor lugar. Vem, assista aqui, acesse, clique lá no YouTube também e apoie a nossa equipe para que a gente possa saber que tem muitas pessoas aí torcendo para a gente e querendo que a gente consiga chegar em uma semifinal. É isso, então o encontro está marcado, né, Edu? Próximo sábado, então dia 25 de fevereiro, Maracanã em Ferroviário, 4 da tarde, bola rolando a partir de 3h20, tem todo o pré-jogo lá pelo YouTube, a partir das 3h45 mais ou menos, a gente entra também na TV Cidadinha, Edu, muito bacana aí o papo com o Paulo e o Cobacha, agora só desejar sorte, quem sabe esse ano ele consiga dar essa alegria para a torcida cora, um título aí, grandes campanhas aí e o acesso também para a Série C, né? Eu acredito, depois de muito tempo, que eu cubro o Ferroviário já há alguns anos, o Ferroviário está realmente com um time bem redondinho, obrigado professor pela sua vida, obrigado a Lenilson também, não me atende mais não, mas tudo bem, agradecer a mim. É verdade, trouxe a gentileza, obrigado Paulinho, um sucesso lá no Ferrão, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, espero que a gente consiga os objetivos para o Ferroviário esse ano, tanto na Copa do Brasil, quem sabe uma classificação para a Copa do Nordeste e buscar aí também no Campeonato Estadual. Valeu Paulinho, a gente fica por aqui, segundo tempo do podcast Camisa 8 aqui na TV, também no YouTube, fica por aí que já já tem mais Camisa 8 com participação especial aqui no estúdio, agradecendo mais uma vez Paulinho Kobayashi, até já. De volta para o terceiro e último tempo do Camisa 8, agora recebendo nos estúdios ela, Ellen Praia Sala e seja bem-vinda minha amiga. Muito bom dia Bruno Balacó, bom dia Edu, bom dia a todos que estão aqui no nosso Camisa 8, sempre uma alegria estar aqui, é a minha casa, eu amo falar de esportes, sobretudo claro, o kite, outros esportes náuticos também e sempre trazendo algum conteúdo, alguma curiosidade, alguma vivência minha no kite, né? Verdade, olha, primeiro e segundo tempo do Camisa 8, recebemos aqui Paulinho Kobayashi, tem um papo maravilhoso, falando de secando o ferroviário, agora nesse terceiro tempo Edu, vamos falar de vários assuntos, tem matéria especial daqui a pouco do ferroviário, vamos falar de Ceará e Fortaleza, porque essa semana saiu a tabela da série A e da série B, a gente vai repercutir também, e falar também de kite, Helen, você vai trazer pra gente hoje mais uma história especial, né? É, hoje eu vou trazer uma história especial, na verdade a gente sempre ajuda pessoas, né, nesse mundo do esporte, eu acho muito importante fomentar cada vez mais que esses atletas sejam reconhecidos, sejam patrocinados, né, e levando aí esse esporte que é mundial, mas a gente sabe que o Ceará é sim a casa do kite surf no mundo, né? E aí a gente vai falar hoje de um atleta, é o Baby Shark, ele é mais conhecido como Baby Shark, é o Josué Sam, ele é da Praia do Preá, tem 16 anos apenas, e ele vai, daqui a pouco a gente coloca algumas imagens dele velejando, ele vai agora participar do GKA, que é o torneio mundial, é o campeonato mundial de kite surf, que vai ser na Europa, né, nos países da Espanha e França, e ele precisa da nossa ajuda, né, precisa da sua ajuda aí que tá nos ouvindo, nos assistindo agora, ele tá fazendo uma vaquinha, tá lá no Instagram dele, depois a gente deixa aqui no Camisa 8 também pra você ajudar, vamos conhecer, coloca aí, por favor, ele falando do trabalho dele. Oi, Ellen, tudo bem? Oi, pessoal do programa Camisa 8 da TV Cidade, me chamo Josué Sam, tenho 16 anos, sou atleta profissional de kite surf na modalidade de Big E, que é modalidade de saltos e manobras aí no ar, e já pratico kite, aí há 9 anos, já venho treinando há muito tempo, né, já venho me dedicando muito tempo ao kite, o esporte que mudou a minha vida, e eu tô muito ansioso pra participar de três campeonatos na Europa, que vai acontecer entre abril, maio e junho, são aí três campeonatos mundiais em que os melhores atletas do mundo estarão lá, e quero muito estar lá representando no Brasil, atualmente eu sou um dos únicos atletas aí que representa o Brasil nos campeonatos aí fora, aqui também, no Brasil, quero muito estar lá representando no Brasil, porém no momento eu tô sem apoio financeiro, sem patrocínio, e recentemente eu criei uma vaquinha aí pra que todo mundo pudesse colaborar, pra que todo mundo pudesse ajudar aí, pra mim estar participando lá, são três campeonatos, o primeiro, a primeira parada vai ser no sul da França, em Le Barcares, e os outros dois vão ser em tarifa, na Espanha, então vai ser muito gratificante estar lá representando no Brasil, e espero aí a ajuda de todo mundo, compartilhando, ajudando financeiramente, pra que a gente possa chegar lá. Valeu! É isso, o Josué, ele é mais conhecido como Baby Shark, como eu falei, lá do pré-á, então assim, é uma alegria pra gente ter um representante brasileiro, claro, mais precisamente cearense, do nosso litoral, cearense, o Baby Shark, que ele é vice-campeão na modalidade Big Air, tem outros campeonatos também que ele levou o primeiro lugar, o segundo lugar, o Big Air, coloca por favor, produção, as imagens de apoio, a gente tem umas imagens de apoio do Josué velejando, aí a gente tem algumas imagens dele velejando no pré-á, Jericoacoara, que é ali por onde ele mora, nessa região, e outros países também, e ele faz a modalidade Big Air, que são esses saltos enormes, eu não vou fazer nunca, eu acho, meu joelho não aguentou não, gente, o Josué tem 16 anos, então assim, é bem mais fácil pra ele, claro, com muito treino, ele já veleja há 9 anos, os pais do Josué são velejadores também, então ele tem o Kitesurf desde criancinha, e aí o Big Air é uma das modalidades mais legais de serem assistidas, todo mundo gosta muito, todo mundo acompanha muito o Big Air, também é bem difícil, porque ele salta alto e faz a manobra lá em cima, dá Kite Loop, dá Mega Loop, dá não sei o que, dá um loop, várias coisas que eu ainda não entendo, mas gosto de ver, e como a gente já falou, a gente já trouxe o bebê, o bebê é de Freestyle, tem a Capucine de La Noire, que ela é francesa, mas mora no Brasil, ela é de Strapless, são várias modalidades diferentes no caso, eu sou do Down Indy, eu gosto de passear, eu gosto de vida boa. Passear, agora é interessante, Edu, os apelidos, você vê que um dos ícones do esporte do Kitesurf no Ceará é o Carlos Mário Bebê, e aí você já tem o Josué, também conhecido como Baby Shark, os babies estão dominando, os babies dominam o Kitesurf Cearese, a nova geração, representada pelo Josué, e o nome já consagrado, o Carlos Mário Bebê, interessante as aventuras da Ellen, esses apelidos, que acabam marcando nos atletas do Kitesurf, né Edu? Esse é meu medo, entrar nesse mundo e a galera botar uma pele de mim. Vamos dar um... Não, não invente. Um Fight Baby. Eu não sabia que ele ia falar, mas é interessante demais, olha, eu estou estudando mais essa questão do Kitesurf, e uma pergunta que eu queria te fazer, é do mesmo jeito, eu estou perguntando, é quase uma pergunta até bem retórica, né? Do mesmo jeito que tem os estilos freestyles nos esportes de solo, skate, bicicross, também tem esse estilo, também nos esportes nout, como também o Kitesurf? Isso, tem o freestyle, que é exatamente o que o Bebê faz, ele é campeão mundial, tetracampeão, tetracampeão na verdade, tem freestyle também no wingfoil, que freestyle é aquelas manobras que você salta, faz, não sei o que, as piruetas aí, né? As piruetas no ar. É o spinote, como diz o spinote, é. Tem, então, freestyle realmente, ele é uma modalidade de vários esportes, né? E no Kite não seria diferente. E só que a modalidade do Baby Shark, né? Que está indo para a Europa, é o Big Air. Então, assim, eu já peço a sua ajuda, você que está nos assistindo agora, gente, é qualquer ajuda, não precisa ser uma ajuda gigantesca, qualquer quantia que você puder ajudar, eu tenho certeza que já vai fazer a diferença aí. nesse dinheiro que ele está precisando para ir para a Europa e com certeza ele vai trazer aí algum prêmio para a gente e a gente vai trazer essa notícia para vocês aqui, com certeza. Eu já deixo essa dica, viu, Edu, que essa semana a gente vai colocar novamente esse vídeo nas redes sociais, né? Vamos. E divulgar bastante aí o Instagram, né, do Josué. Então, fiquem ligados nas redes sociais do Camisa 8, no arroba camisa8.oficial, arroba camisa8.oficial, para a gente divulgar bastante aí o Josué, para dar essa força para ele nessa competição internacional. E é importante para você, empresário, que está assistindo aqui o Camisa 8, você quer a sua marca no contexto internacional, chega lá, é uma oportunidade muito boa de isso acontecer, interessante demais, que possa, então, de repente algum empresário ter a sua marca sendo divulgada no mundo afora. Olha, eu não sou muito bom em conhecer o Cadicef ainda não, mas em caçar patrocínio, eu sou bom, eu sou bom que sou danado e sair pedindo aos outros aí patrocínio também, eu não sou tão ruim não, viu? Aproveita aí, ajude aí o nosso querido, para que ele possa realmente, o nosso querido Josué. Obrigada pelo ensejo, viu, Edu? É isso mesmo. Vai dar certo. Os empresários que estejam aí, aqui, né, os empresários que estão aí nos assistindo, nos ajudem, né, ajude aí o Josué para essa empreitada e também você apoiar e ter a sua marca aí atrelada a um grande esportista. Ellen, você vai nos mostrar mais uma aventura hoje porque você já vem de uma série que você finalizou no último programa do lado da Kite Trip com o Lagartixa, agora mais uma aventura no Kite Wave, é isso? É, exato. Olha aí, outra modalidade, tem também o Kite Wave que é você velejando naquela prancha de surf, né? Eu sempre velejo com aquela prancha com os paddles, né, com aquela sandalinha que você coloca... Os pés enganchados. Os pésinhos, exatamente, enganchadinho. Olha como eu sei. Exatamente, que é o strap, né, e aí você coloca o pezinho e aí você veleja com mais segurança... Não segurança, mas um pouco de conforto porque a prancha não vai escapar. No Kite Wave, pra quem gosta de realmente surfar as ondas, pra quem já é surfista também, é maravilhoso esse esporte. Eu comecei a me aventurar ano passado, né, em 2022. Esse ano agora, como a gente tá um pouco... Como a gente tá no primeiro semestre e o vento diminui um pouco, velejar com a prancha de surf, né, por causa do material te dá uma sustentação maior. Então, com pouco vento, dá pra velejar um pouco melhor com a prancha de surf. E aí eu estive velejando com essa prancha, né, Kite? Eu estive tendo aula com o Jamil, lá do Guajiru, que é uma praia que pertence ao município de Trairi, pertinho de Flecheiras. Tive uma aula super legal com ele. Coloquei o capacetezinho com o rádio, tudo bonitinho, porque eu tava tendo aula de dentro do mar. Vamos dar a assistir, por favor? e aí eu estive com o Jamil. E aí eu tô e aí eu tô Hoje, até janeiro, é a temporada de vento, é a temporada que o mundo inteiro se encontra aqui. Eu comecei a velejar tem um ano, mas agora mesmo eu consigo ter mais autonomia no mar, fazer daoindes mais longos, né? E esse esporte realmente mudou a minha vida, eu tenho outro lifestyle, eu tenho outras percepções da vida, outros ideais, sou uma pessoa mais simples, sou uma pessoa que curte muito mais a natureza do que as coisas superfluas do dia a dia. E essa daqui é uma prancha de kite wave, essa prancha é de surf, né? Então você vai ser todas as ondas, é um pouco mais difícil, vou começando agora, até pra você dominá-la, exige um tempinho, né? Pra ela não ficar sempre escapando no seu pé, diferente da outra prancha que a gente coloca aos pés. Eu sei que vai ser uma nova fase de muito amor, um casamento perfeito entre mim e essa pranchinha dos tempos. E é isso, vejo o resultado desse esporte também, o Grupo Cidade de Comunicação é um meio de comunicação que fala do kite, que é o nosso veículo oficial desse esporte, que muda as coisas, e a minha pode mudar as outras também. Vamos lá! Música 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 Muito bom, hein? Olha, eu só quero fazer um ressalva. Eu caí várias vezes, mas como quem fez a matéria fui eu, eu botei só as partes boas, porque é difícil, viu, velejar aí com essa pranchinha assim, porque você não tem a sustentação mesmo nela, então você vai caindo diversas vezes pra passar as ondas. E Guajiru é uma praia muito boa, aqui, Guajiru é uma praia muito boa porque tem essas ondas aí pra você fazer aula. Já agradeço ao meu professor Jamil, um beijo Jamil Farak, ele é expert, ele é pro rider em kite wave, e também ao grilo da prancha que ele me deu. Grilo, obrigada, ficou linda demais. Show de bola, Ellen, já trazendo pra gente as últimas novidades do mundo kite. Agora vamos voltar a falar de futebol, pra gente conferir agora uma reportagem especial que o Carlos Henrique Costa fez, ele preparou pra gente como torcedor fanático do Ferrão, que é uma torcida que tá muito empolgada e quem sabe voltar a ver o time campeão. Solta aí, diretor. Ser ferroviário é bem mais que torcer. É com esse sentimento que o Fernando vive diariamente e esse amor pelo clube começou há muito tempo. As maiores memórias afetivas que eu tenho com a minha família, com o meu pai, é o ferroviário. Desde os 10 anos eu frequento os estádios. O meu avô, o pai de meu pai, foi chefe de pessoal da antiga RVC, onde o ferroviário foi fundado. Meu avô torcia, meu pai torcia, meu pai frequentava o estádio desde 1958 e eu desde 2002 estou com 30 anos. Há 20 anos eu frequento os estádios. Hoje o Fernando cresceu. Virou pai, mas não esqueceu as origens. Lembra com detalhes o primeiro jogo que foi com a camisa coral na vida. O primeiro jogo que eu fui do ferroviário foi em 2002, dia 22 de setembro de 2002. Ferroviário e River do Piauí pela Série C. Empatamos um a um. Nosso gol foi feito pelo Guedinho de pênalti, um domingo à tarde no PV. Assim como aconteceu com ele, o Fernando tenta fazer a mesma coisa com a filha, a pequena Marina de apenas sete meses. Nessa idade, desse tamanho, ela já foi ao estádio e já acompanhou de perto uma vitória do ferroviário nesse campeonato cearense. Um amor que vai trazer ótimos frutos, tanto para eles quanto para toda a família. Inclusive esse momento foi registrado pelas câmeras da TV Cidade. Duelo esse marcado pela vitória do Tubarão da Barra sob o Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final do estadual. Apesar de pequeno, o pezinho da Marina aí, ó, é quente. Eu espero que ela sinta a mesma coisa que eu senti quando ia com meu pai. Que você sente aquele vínculo afetivo muito grande. E acredito que ela vai gostar. Lá na frente, quando ela vê aquilo que a gente viveu, o que a gente passou, ela vai se interessar por isso e vai colocar adiante. Se tem uma história curiosa, o Ítalo também pode contar. O filho dele nasceu em 2009, ano do retorno do atacante Jardel. Aí já viu, né? Precisava escolher os eventos. Eu tive que deixar meu filho recém-chegado na maternidade com a mãe dele e minha esposa à época em casa e fugir para o estádio. Foi uma briga, mas que valeu a pena. Torcer para o Ferroviário é ser confiante, resiliente e, antes de tudo, sonhador. Qual o teu sonho hoje como torcedor do Ferroviário? Cara, ver o Ferroviário galgando patamares maiores dentro do Campeonato Brasileiro. O meu sonho é ver um Ferroviário verdadeiramente unido na sua política, na sua administração interna, um Ferroviário competitivo, um Ferroviário que a torcida realmente abrace. Um Ferroviário cheio de ânimo, cheio de empolgação para esse 2023. O que você achou dessa matéria especial do Carlos Henrique, hein, Edu? Rapaz, gostei. O Carlos Henrique é um fera, viu? É um monstro, viu, o Carlos Henrique? Ele está aqui para o programa? Ele está aqui no meu colo. Eu não larguei nem a pau. Carlos Henrique participando do programa na reportagem e no estúdio também. E veio para cá, tudo bem que esse... É a magia da televisão. Estava lá e está aqui agora. Se bem que esse daqui tem mais sobrancelha que o Carlos Henrique, mas tudo bem, né? Um abraço para o nosso parceiro. Carlos Henrique Costa, rapaz. Excelente reportagem, excelente matéria. Torcedor do Ferroviário, o pessoal tem muito esse preconceito, digamos assim. Não, torcedor do Ferroviário é muito envelhecido. É um rapaz mais novo que eu. Olha aí. Torcedor do Ferroviário. E para quem não reconhece esse bonequinho que está com o Edu aí no colo, é o Manjadinho, né? O Manjadinho é o mascote do Campeonato Cearense. Ele representa um pássaro, né? O soldadinho do Ararito, lá da região do Cariri, né Edu? É verdade, bichão. Quero muito bem a ele. É verdade. Quero muito bem a ele. É demais, viu? Falamos de Ferroviário, temos que falar também de Ceará e Fortaleza. Até porque tivemos duas novidades importantíssimas essa semana, que foi a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Vamos falar primeiro da Série B, porque teve o Ceará conhecer os seus primeiros adversários. Coloca na tela para a gente aí os primeiros jogos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará estreia contra o Ituano, dia 14 ou 15 de abril. Na sequência, enfrenta em casa o Guarani, lá de Campinas, dia 18, 21 ou 22 de abril. Na terceira rodada, mais um duelo como visitante. ABC de Natal e Ceará, dia 25, 28 ou 29 de abril. Na quarta rodada tem Ceará e Vitória, clássico nordestino Edu, dia 2 de maio. E aí já pulando para a última rodada, o último confronto, que quem sabe aí pode decretar o acesso do Ceará, Ceará e Juventude. Ceará decide em casa, a última rodada então. 25 de novembro, a última rodada, Série B do... O que você achou aí dessa tabela da Série B, os desafios que o Ceará vai ter pela frente? Estreia fora, depois joga em casa contra o Guarani. É, já são dois duelos bem, aliás, três duelos, muito complicados. Pegar o Ituano fora de casa sempre é muito difícil. Ainda mais que a torcida, torcida paulista, ela chega muito junto. O Ituano também, que faz muito tempo que não acende aí a Série do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Guarani também, outra equipe tradicional, já foi campeão brasileiro da Série B, da Série A, perdão. Outro jogo, embora seja dentro de casa, bem complicado. E esse clássico, hein? Lá no Rio Grande do Norte, rapaz, tabela muito difícil. Série B não é fácil. Sempre é complicado. Vamos pular direto, então, para o Fortaleza, porque também saiu a tabela da Série A. Então, o Fortaleza já conhece seus primeiros adversários. Coloca na tela aí, diretor. Fortaleza que estreia contra o Internacional no Castelão em casa, Edu. Esse jogo deve acontecer no dia 15, 16 ou 17 de abril. Isso é a tabela base. Não saiu ainda a tabela detalhada com datas precisas e horários. Na segunda rodada, Fortaleza faz o primeiro jogo como visitante contra o Coritiba. 22, 23 e 24 de abril. Na terceira rodada, pega o Fluminense em casa. Fortaleza e na quarta rodada é do Pedreira em Corinthians, lá em São Paulo, no dia 6, 7 e 8 de maio. O Fortaleza que faz a última rodada que pode decretar, quem sabe, alguma classificação para o time aí sul-americana, Libertadores ou mesmo, tomara que não, mais uma luta contra o rebaixamento. Claro. Santos e Fortaleza, 3 de dezembro, lá na Vila Belmiro. Tabela também complicada para o Fortaleza. E dessa primeira tabela aí, dos quatro primeiros jogos, é interessante ressaltar que o Fortaleza enfrenta equipes que também vão estar na Taça Libertadores da América, tirando, claro, Curitiba. E a minha preocupação com o Fortaleza no começo é que não repita o que foi no começo do ano passado. Completamente desfocado aí do Campeonato Brasileiro. Perdeu a sua primeira partida dentro de casa e demorou para poder engrenar, principalmente porque estava realmente de olho muito na Taça Libertadores da América. A gente torce que o Fortaleza consiga também avançar na competição internacional, mas não tire o olho também desses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. É isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Eu gostaria, claro, de agradecer a todos vocês que ficaram ligados até agora aqui no Camisa 8. Tem aqueles recadinhos importantes, hein? Toda segunda-feira tem Camisa 8 ao vivo aqui no YouTube do GC, mas só que por conta do Carnaval teremos uma edição na sexta-feira. Então, o encontro com a gente é toda segunda-feira de 11 às 14h, exceto nessa semana de Carnaval que a gente faz o programa na sexta-feira, já em clima de esquenta para ferroviário e Maracanã. Tem aqui outro recado especial, né, Helen? É isso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para mais informações, mais detalhes do Campeonato Cearense e outras matérias também sobre esporte. Camisa 8, ponto oficial. Segue lá. Camisa 8, ponto oficial. Obrigado também, Helen, pela presença aqui no Camisa 8, né? Obrigada. Sempre uma alegria estar aqui. Semana que vem também. É isso aí. Valeu, Edu. Até a próxima, né? Valeu, Bruno. Valeu, Helen. Valeu, Edu. Valeu, parceiro ligado aqui no Camisa 8. Valeu, Carlos. Desculpa, manjadinho. Um abraço a todos. Até a próxima semana, gente.